Tudo bom? Tudo legal? Aqui em Fala é o Davi E eu tô aqui mais um vídeo E eu vou fazer um vídeo de Minecraft E eu vou fazer, acho que é uma nova série Testando mapas de Minecraft Se vocês gostarem eu faço a parte 2, tá bom galera? Vamos para o vídeo Gente, esse é o mapa de Oniblock Vamos testar ele É, ousar, oxi Tá, poxa, o que foi isso? É o que? Oxi, eu morri Nossa Então galera, eu só fiz umas alterações Então vamos testar aqui, vai Aqui, aí Agora tá funcionando Vamos fazer aqui Tá, posta aí Certo O criador tá na descrição, tá bom galera? Esse mapa tá muito bom Bugs Tá bom, né? Agora aqui é importante O mapa é exclusivo O mapa é mesmo Ai que legal Pronto Continuando Aqui, aqui, aqui Quebra Aí Aí quebra, quebra Ai que apareceu na minha tela Que foi isso? Tá, poxa Visita o meu canal Tá bom O togá Sei lá o que foi seu nome Quebrando Madeira Aê Mas vamos expandir agora Pronto Acabou Vai Vamos Bora, bora, bora Já tá ficando de noite A gente tá ferrado Abóbora Terra Abóbora Parece que o mapa tá muito bem feita Hein Aqui Aqui Aí gente É Quebra, quebra, quebra Quebra Aí Aí First table Vamos lá Hum Aí galera Ah Eu acho que eu vou fazer uma agenda Com meus vídeos Eu não sei, mano Ó Eu vou decidir qual vai ser o dia Aí eu coloco na comunidade Aí você vê lá Ou Ou eu falo em um vídeo Tá bom, galeriz? Quebra Quebra Eee Mais madeira Fazer aqui Picareta E Machado Eee Quebra 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 Aê Melancia Ai Quebra Quebra Que é Quanto vai vir A pedra Mano Quanto vai vir Putz Que burrice Quebra 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 aqui, mano. Pra esse bagulho aí, eu vou... Ah, eu ouço. Continuando. Aí, depois de um tempo, galera, eu vou ter aqui madeira, um monte de madeira. Diferente, tem esse bloco de argila. Que legal. Tá bom, expandir. Tá bom. Continuando. Ah, galera, então, mano. Vim aqui, mano. Tá continuando. Mil milhão de anos depois. Então, galera, eu vou tecer aqui o mapa e também acho que só isso, mano. Não tem pedra, não tem esse negócio, tipo, igual do PC. É, mas fazer o quê? Mancraste celular, né? Então, essa eu vou colocar, tipo, a nota do mapa. A minha nota. E a nota vai ser... Seis. É, o mapa é bem feito, mas não tem aquele negócio de nível. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, comente o que você achou do vídeo e se inscreva-se e ative o sininho para não perder mais vídeos. Então, tchau! Tchau! Tchau!